Os esportes paralímpicos surgiram para incluir atletas que têm alguma deficiência, seja ela física, visual, auditiva ou outras limitações sensoriais. Em Teresina, adolescentes e crianças a partir de 8 anos de idade participam do Festival Paralímpico, realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que tem como objetivo incentivar o público infanto-juvenil a praticar alguma das modalidades. O objetivo do evento é tentar incluir o máximo possível as crianças com deficiência através do esporte. Na verdade, ser um evento esportivo, ele não é competitivo, ele é um evento recreativo, para que as crianças com deficiência se sintam incluídas e a partir do primeiro contato com o esporte, com a modalidade, ele possa começar a praticar o esporte, o qual ele se mais identifica. É um evento aberto à comunidade, qualquer pessoa pode vir participar. Foram feitas inscrições prévias, mas no momento a gente está aceitando o público. Se chegar aqui e quiser participar, você pode vir que será bem-vindo. Entre as modalidades esportivas do Festival Paralímpico estão atletismo, voleibol sentado e bocha. Mais de 80 atletas participam das competições que buscam a inclusão social. O Matheus é campeão estadual na modalidade bocha, que consiste na disputa onde os atletas devem arremessar uma bola o mais próximo possível da bola-alvo. O atleta, que conquistou o título no mês passado, já se prepara para participar de uma Olimpíada Nacional na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe. Para ele, o festival incentiva as pessoas a praticarem o esporte. É importante para conhecer novas pessoas, para interagir, conhecer novos esportes. Há dois anos eu pratico bocha e recentemente teve a competição em Parnaíba. Graças a Deus tive a oportunidade de ser campeão. É estadual e é muito legal a sensação de ser campeão. Para a Valéria Vanessa, que é mãe do José Lindemann, de 11 anos, os projetos esportivos realizados pela APAI estimulam bastante o filho que é autista a fazer outras atividades. A importância dos pais estarem trazendo os filhos para estar participando desse tipo de atividade é a interação social, para que as crianças cada vez mais se interagem com as pessoas, elas possam realmente estarem à frente de esporte, elas poderem entender que elas podem sim participar de qualquer esporte. Eu acredito que o cognitivo melhora bastante, a interação social e tudo, a questão do comportamento também dele. Eu acredito que é valioso demais esse tipo de participação em grandes eventos. A presidente da Federação das APAI do Piauí explica que todos os trabalhos feitos nas instituições tem como base três eixos de ação, assistência social, saúde e educação. As APAI do Piauí trabalham os três eixos, saúde, educação e assistência social. Com isso a gente consegue desenvolver um trabalho excelente com nossos alunos, onde a gente desenvolve vários projetos. E entre esses projetos está a área da esportiva, a área de artes, que a gente contempla, dança. E na área esportiva é uma área que muito se destaca dentro das APAI por trabalhar mais a psicomotricidade dele, a questão da socialização e da inclusão. Então todas as APAI do Piauí, elas trabalham essa área esportiva. Obrigada. Obrigada. Obrigada.